Vou te contar, os olhos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho O resto é mar, é tudo que eu não sei contar São coisas lindas que eu tenho pra te dar Vem de mansinho a brisa e me diz É impossível ser feliz sozinho Na primeira vez era cidade Na segunda alcaz é a eternidade Agora eu já sei da onda que se ergueu no mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver Vai minha tristeza e diz a ela que Sem ela não pode ser Diz-lhe numa prece Que ela regresse Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade é que Sem ela não há paz, não há beleza É só tristeza e melancolia Que não sai de mim Não sai de mim, não sai Mas se ela voltar Se ela voltar que coisa linda Que coisa louca Pois há menos peixinhos a nadar no mar Do que os peixinhos que darei na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços Hão de ser milhões de abraços Apertado assim Colado assim Calado assim Abraços e beijinhos E carinhos sem ter fim Que é pra acabar com esse negócio de você Viver sem mim Não quero mais esse negócio de você Viver assim Vamos deixar esse negócio De viver longe de mim Não quero mais esse negócio De você viver assim